E aí, maconhistas? Cheguei com as fofocas desse mês e de novo aqui com o Willzito. Inclusive, vou te agradar que você está aqui novamente e vou começar por uma notícia de uma pessoa que com certeza você conhece e vai saber de chavar sobre, que é o Sean O'Malley, lutador de UFC. Não é lutador de UFC. Aí, ó, tá vendo? Já vai começar a me corrigir. É, a mesma coisa que você falar aqui, tipo assim, ah, tal pessoa é jogador de NBA. Não é, mano. Ele é lutador de MMA que luta no UFC. Ah, olha... Existem várias ligas. Olha só, eu não sabia. A única coisa que eu absorvi dele é que ele é brabo na luta e que ele também é maconhista, como os nós, né? Sim. Mas é muito louco que, tipo assim, ele está da nova safra, assim, né? De lutadores do UFC. Ele é relativamente novo. O UFC usou o lado dele, porra louca, como uma coisa positiva. Olha, no final... Que é muito louco. Que em qualquer outro esporte seria uma coisa negativa para você abafar, É, que ia fazer o menino fingir que não é nada. Mas tem o videozinho dele que eu achei sensacional. Ele, com o cinturão, assim, no ombro, fala assim, é o cara. Sim! Ah, o cara, eu sou o cara. Esse vídeo está sensacional. E foi logo depois que ele ganhou uma luta. E será que aquele era o primeiro back dele? Acho que era. Acho que era. Porque, tipo assim, se é legalizado no estado onde eles lutaram, você pode queimar um de boa no treino. Não tem problema nenhum. Não tem doping nem nada. Como era uma luta por Tito, ele falou, não, cara, vou me abster de duas coisas nesse treinamento aqui, nesse período de treinamento, que é a ganja e o videogame. Olha só, os lazeres do homem, coitado, para focar ali no negócio. Mas ele tem essa cara de porra louca, assim, mas todo mundo que treina com ele, assim, fala que é um dos caras mais nerds de luta da história. Ele treina muito mais que todo mundo, tá ligado? Que ele é, tipo, ultra dedicado mesmo. Um dos técnicos dele é um lutador brasileiro, né, o Augusto Tanquinho, assim, que é um cara super da velha guarda, assim, sabe, da luta. E essa galera velha guarda da luta é muito, tipo, não, não pode beber, não pode fazer nada. Quanto ele se dedica no treino, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele quando ele volta para casa. E realmente, ele mete o louco quando ele voltar para casa. Mas a autoestima dele ali, queimando umzinho, foi muito bonito de ver, assim. O MMA, ele tem um público que é bastante conservador. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. E aí, se o público não ficar falando merda dele... Então, isso transcende. É muito louco, porque pode até não gostar, mas o cara luta pra caralho, então tá tudo bem. É, os conservadores passam um pano, fingem que, ah, tá... É meio uma forma de aceitação, sabe? Entendi. Ver ele quebrando, assim, você pega o Instagram dele, tem bastante pala pra caralho. É porque, ó, testosterona alta, você já pensa num negócio de... É, exato, um ambiente tóxico, por isso que eu nem acompanho muito. Então, eu gosto muito do MMA pela questão tática, pela, sabe, a beleza da arte marcial. A técnica. Tanto que eu odeio quando sangra, quando machuca, eu odeio. E tem uma galera que... É, tem gente que tá ali pra ver isso, né? Exatamente, exatamente. Ô, Marcelo, antes de ir pra próxima notícia, se liga que é a última chance da história de você ter a camiseta esterraia, classicuda, que as pessoas estão correndo atrás da última camiseta aí. Ela tá com 25% de desconto lá na loja e se você pegar mais produtos ainda, o desconto acumula. Se você pagar um pixo no boleto, mais desconto ainda, dá pra fazer um inception de desconto. Ou seja, facilitando de todas as formas pra você adquirir e não ficar sem, né? E garantir a última chance de ter a sua Stay High, classicuda da loja 1, 2, fechou? A próxima notícia é do Post Malone, que ele tá fazendo várias entrevistas agora, divulgando um álbum novo. Ele comenta que ele gravou todo o álbum louco de cogumelo. Ah, é? Pois é, ele já abandonou a ganja, mas ele falou ali que o cogumelinho ele tá usando. Yeah, I take shirms. Yeah. I like shirms. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem puta, porque nas notícias saiu só essa parte que ele fala Ai, passei do ponto em algum momento. Só que depois ele fala, não, agora eu realmente, às vezes eu uso e quando eu uso é doses... Microdoses. Microdoses o suficiente ali pra, tipo, ah, comi um chocolatinho com um pouquinho de cogum e é pra ficar rindo à toa. Aumentar o bilhete com o traste da vida. Eu acho importante também, sabe, essa autorreflexão do maluco. Ah, pô, passei do ponto. Não, eu acho, ele falando ali, a pessoa que vai assistir a entrevista completa vai ver que ele realmente teve essa autorreflexão. Habitual overuse, like daily. Right. Só que o problema é esse, nas notícias ali que a pessoa só vai ler manchete, tá lá falando, é, só tá lá falando, ah, poxa, Malone assume que passou as doses do cogumelo, entendeu? A psilopsibina, que é difícil de falar, é uma das substâncias mais seguras que tem, né, sabia? Já tem bastante gente que tá tratando de doenças psicológicas, tipo depressão, com microdose de cogumelo. Eu entendo que já tem uma propriedade ali pra ajudar, que nem a ganja mesmo. Mas nem só do potencial terapêutico dela, mas assim, o risco de um uso nocivo é muito baixo, tipo, muito, muito baixo. É uma das substâncias mais seguras que tem. Entendi. Porque, tipo, você tem uma dose muito alta, assim, e tipo, você pode ter uma bad, mas depois não acontece muita coisa, tá ligado? É um rapaz sensato com as suas substâncias, né? Muito, muito. Ele fala, agora que ele emagreceu bastante, que também ficou saindo em vários sites que ele tava emagrecendo, que ele tava fazendo uso de drogas e não sei o que tem, Ele simplesmente falou que ele cortou o refrigerante, tomava litros por dia. Ah, é? Sim. E nisso ele emagreceu, esses vinte e tantos quilos que ele emagreceu. Emagreceu vinte e tantos quilos? Sim. Tipo assim, o problema do refrigerante nos Estados Unidos, que você vai comprar um refrigerante em uma lógica... É um balde. Tipo assim, o menor é 700ml, tá ligado? Exato, exato. Tipo, eu não tomo 700ml em uma semana, eu acho. Um grande, eu lembro uma vez que eu pedi o grande, achando que ia vir de 700ml, e veio um litro e meio. Um litro e meio! Eu falei, o que eu vou fazer com um litro e meio de Coca-Cola? Mas é isso, então assim, a galera tende a transformar tudo, tipo, ai, tá emagrecendo porque tá usando droga pesada. E na verdade não, o cara só parou de tomar refrigerante e faz show toda noite. Ele deixou de usar uma droga bem pesada. Exato, exato, é verdade, é um ponto. Ó, a parada é o seguinte, hein? Tô apertando esse último na seda pequena da Bem Bolado. E o ideal é a gente dar um pega e passar, entendeu? Dar um pega e passa. Pode crer, pode crer, um pega e passa. Porque a cor tá acabando. Dá um pega e passa, hein? Pega e passa, hein? Não, pega e passa. Não, pega e passa. Eu não sei se você tá manjando que o Rodrigo Góes, que é um nutricionista, viralizou esses tempos na internet. Ele tá fazendo um quadro que é muito famoso nos Estados Unidos, que é Nery or Fake Nery. Que ele analisa o shape das pessoas ali, que tem a rotina de exercícios pesada de musculação e tal. Ele vai analisando pra ver se a pessoa toma bomba ou não. Ele fez um veredito do Whindersson, né? O Whindersson todo mundo acompanhou a mudança do corpo dele e tudo mais, ele fazendo as lutas também. Ele vai fazer a análise do Whindersson e ele acaba pegando aquele stories que eu já trouxe aqui no TV Fuma. Que ele era pra ser no Close Friends e foi pra geral do estojinho ali dele carregado de banego. Pós-luta, pós-luta. Exato, pós-luta dele. E aí ele vai dar o veredito porque a brisa do Rodrigo Góes é essa. Tipo, no final do vídeo ele analisa lá tudo as fotos dos caras e fala, tipo, se é natural ou se faz amor com o suco, como ele mesmo disse. Whindersson Nunes, natural ou fake netting? O meu veredito, maconheiro. Eu achei genial ele terminar dessa forma. Tipo, eu fiquei até vendo assim, meio que com o pé atrás, eu falei assim, mano, ele vai julgar ele porque ele tá fumando, certeza, sabe? E no fim, ele cagou, cagou, só fez uma gracinha, eu achei sensacional. Tem mó galera do fisiculturismo que queima uma. E eu lembrei agora que a gente fez um podcast em que o Tito contou da relação dele com o suco, da adolescência. Ah, sim. E aí mó galera comentou, o Tito é fake, né? E eu, caralho, quem que é isso? E aí você não tem ideia do que é isso, tá ligado? E o Tito é, nossa, quando eu conheci o Tito, ele era muito fake netting. Era muito? Muito. A galera do fisiculturismo é quase, é bem parecida com a galera do MMA, sabe o que acha? Acho que é muito parecido, assim. Mas eles têm essa abertura porque tem mó galera do fisiculturismo que curtiu. Ah, o Arnold Schwarzenegger, né? É verdade. Que é um dos maiores expoentes do fisiculturismo, tem o vídeo dele. É verdade, é verdade. Pode crer. Eu achava que fisiculturista também não podia ser bombado, tipo, usar bomba. E na verdade pode. Pode, pode. Tipo, eu achava que todos os fisiculturistas eram naturais. É a graça do bagulho, cara. Exato, e eu, tipo, perdi daça. Mas é porque ouve o podcast, o Tito explica isso aí. Entendi, vou ver. Você não tá ligado o que que é, mano? Ejeitar o que te deixa... Agora, uma pessoa... Que andou dando pala aí nas internets também, nosso querido... Quer dizer, de novo, né, senhor Casimiro? Ele estava ali fazendo um react de uma moça comendo macarrão. De usar rachixe pra comer, me pega um pouco. É rachi, irmão. Rachixe eu tô parado. Tô confundindo as porra todas. Eu falei, é, Casimiro, você sabe que com rachixe ia ficar mais gostosinha essa lariquinha, que eu sei. Eu sinto ali um cheiro de que o Casimiro é do nosso time. Um comestível aí no nosso... Um comestível... Nossa... Saiu. Foi o Bento Ribeiro. Ele foi no Que História É Essa, Porchat. E ele conta da vez que ele acabou com a ganja dos pais dele. Ele era novinho, os pais não deixavam ele ainda ficar consumindo. E ele conta o maior rolê que ele fez. Ela chegou com uma pedra desse tamanho, que não tinha nem nada a ver com... O tijolo que lá de cima. Isso, não era nem 10 pessoas. Fez rebundiço na biqueira. Fez muito, muito. Que loucura. Mas também mostra o puro privilégio dele de, enfim, subir e descer no morro, com a polícia parada ali e nem ser parado, né? De Buenas. Passou ali tranquilo, suave. Mas é muito engraçado ele contando, porque ele faz todo esse corre, e no fim ele vê que ele deixou o torro dos pais dele no quarto dele. Ele esqueceu e foi descobrir depois. Então, assim, perfeito. Eu amo o Bento. Acho ele a mais. E ele conta essa história, no que história é essa, por chá, eu achei mais foda ainda. É da GNT, né? Pois é, exatamente. Porra, na época do começo do canal, a gente ia gravar com o Bento, né? Que ele era do Amada Foca. Ah, que legal. E ia fazer a parte da mesma network também. Que da hora. Quando a gente foi gravar, no final da semana a gente gravou só com o Furlan, o Daniel Furlan, né? Não só com o Daniel Furlan, que foi muito da hora gravar com o Furlan. O Furlan é foda. Mas ele está com o Ben Hur também, agora podia colar pra gravar com a gente? Por favor, cola aí, vocês dois. Vai ser foda. E agora pra gente encerrar, a nossa musa maconhista, que não assume que é maconhista, Alessandra Negrini. Que não foi ela que deu pala dessa vez, foi o pai dela que deu pala dessa vez. Pode crer. Porque no dia dos... Deixa eu falar um bagulho. Eu tenho uma amiga, eu tenho certeza que ela não é chapada. Tenho certeza absoluta. Mas ela é muito chapada. Naturalmente. E aí, tipo, os pais dela são muito chapados, tá ligado? Ela dá umas palas que você fala, não é possível, que você tá sóbria. E ela tá, e ela tá, tá ligado? Eu acho que a Alessandra Negrini é tipo isso. É nesse nível? Porque ela tem uma cara de chapada. Enfim, no dia dos pais, ela fez um post do pai dela e ela simplesmente mostrou o pai dela zoando que... Mas por que você usa uma jaqueta de cannabis, pai? Fala. Porque eu sou produtor. De quê? De jaqueta. Mas assim, ele dá uma travadinha, não é quem fala. Porque eu sou produtor. Acho que todo mundo atrás deve ter ficado meio tenso. Aí ele, de jaquetas. Então, tipo, enfim... E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho de verdade? Que a Alessandra Negrini não é chapada. Eu acho de verdade. Porque ela não tem porquê. Ela não tem porquê falar que não. Se ela vem de uma família de chapados já, tá ligado? Não ia mudar nada na vida dela, cara. É, eu não sei. Não sei, de verdade. E você acha que ela não teria dado nenhuma pala até hoje? Porque ela é ativa... Pô, mas ela dá várias palas, na minha opinião. Não, mas nunca vazou um bequizinho, não sabe? Ah, é, realmente, realmente, realmente. Saca? Mano, ela foi casada com o Otto. Ela não tem porquê esconder. Ah, tá. Ela não tem porquê esconder. Tá, 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 justo. Vou confiar que ela não é chapada. Porque na minha cabeça, qualquer história, de qualquer momento, se você queimou um, não é possível. E foi essas as nossas fofoquinhas desse mês. E espero que vocês gostem. Continuem me mandando lá no Instagram, porque ajuda muito. E é isso. Valeu. Um beijo e até a próxima. Esse vídeo é tudo que tá escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se barra um dois. Que tem várias recompensas pra você. Tem uns sorteios bem maneiros. Sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis.